Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre o fundo imobiliário RBRY11, ok meus amigos? Ele que vem com a sua cotação a R$99,00, como vocês podem estar observando aqui, e R$0,61 no pregão do dia 25 de setembro. Caindo aqui R$0,12, mas quem comprou nos últimos 5 dias, queda de R$1,01 e nos últimos 30 dias, olho na tela, a gente tem aqui uma queda de R$0,51. Lucas, ele pagou mais do que isso em dividendos? Eu vou contar para você, mas adianto que sim, pagou bem mais do que isso aqui em dividendos e vem também pagando bons dividendos nos últimos 6 meses, fora esta valorização que ele já vem aqui mostrando para a gente. Nos últimos 6 meses ele subiu R$2,81 e também pagou aqui para a gente bons dividendos. Já nos últimos 12 meses, o fundo vem aqui com a alta de R$0,11. E quanto é que ele pagou em dividendos? Chega para cá, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. É de graça e não paga nada. Está com alguma dúvida ou quer fazer uma sugestão? Comenta para mim aqui logo abaixo, viu? O meu nome é Lucas e vamos lá descobrir. Nos últimos 12 meses, ele veio aqui para a gente pagando R$13,85. R$0,85 sobre a cotação atual, dando dividend yield de R$13,9, ok? Quase, meus amigos, 14%, mais de 1% ao mês em dividendos. Lembrando que ainda dividendos estão isentos de imposto de renda. Ainda vai saber se o governo vai querer colocar taxação muito em breve também nos dividendos de fundos imobiliários. Veja que o RBRY tem aqui uma história que a gente consegue já observar, viu? Desde 2019, olha só, ele vem caindo aqui R$5,89. Pagou mais do que isso? Pagou. Acabei de te mostrar. Ele pagou somente nos últimos 12 meses aqui mais de R$13 em dividendos. E eu chamo a atenção para o seguinte ponto. Ainda houve momentos para você conseguir comprar mais barato e reinvestir os dividendos nos últimos anos. Por isso que eu falo a importância de reinvestir os dividendos. Primeiramente, temos aí fato relevante. Como vocês podem observar, comunicado ao mercado, teve também, meus amigos, aqui o fato relevante trazendo o quê? A gente está visualizando a cota do fundo. Ela está aqui no patamar um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Consequentemente, a gente viu que SELIC caindo, cota subindo, fundos imobiliários estão realizando subscrições. Para quê? Pegar dinheiro no mercado, fazer novos investimentos, diversificar, aumentar, aproveitar oportunidades. E como ele aqui também é um baita fundo, já tem um certo tempo de história, não poderia ser diferente também. Ele está aqui mostrando para a gente que houve uma mudança no processo aqui de subscrição. Está vendo? Divulgação e anúncio aconteceu agora no dia 15. Início a apresentação para os potenciais investidores. Está bom? Finalizando, meus amigos, essa oferta até no máximo. Viu? Março de 2024. Mas provavelmente vai terminar antes. Dato da liquidação vai acontecer em novembro já. Então, tem ainda o prazo para você ter o seu direito, negociar se você não for subscrever, se quer vender o direito. Ok. Vai ter todo esse tempo aí. Fiquem de olho. Aqui ele está contando tudo já para a gente. Tem mais comunicados lá, mostrando sobre a questão de valores. Quem quiser, a gente faz um vídeo aqui trazendo somente isso. Hoje o vídeo é mais rapidinho. Olha só, a gente tem aqui. Esse é o último relatório referente ainda ao mês de julho. Não liberou o dia em agosto. Deve sair ainda essa semana. Estou gravando dia 25. O último ele liberou para a gente no dia 24. Então, deve sair ainda essa semana o relatório gerencial. O que aconteceu? No mês de julho, ele teve três integralizações de CRIs que já faziam parte aqui do portfólio. Ele está comentando ali para vocês quais foram e valores. 3 milhões no CRI da Tael. 3 milhões no CRI da Acredito. E 2,3 no CRI da Patriani. Com as taxas. Ele vem colocando 2 aqui de CDI e 1 IPCA mais 10 a 12%. Atualmente, o fundo conta com 33 operações. Um patrimônio aqui de 548 milhões de patrimônio líquido. E o spread média, a taxa média praticada dele aqui é CDI mais 4,3 e IPCA, que é pela inflação, 9,8. Veja que a maior parte do patrimônio é indexado ao CDI. 52%. Ou seja, com essas quedas que a gente está visualizando na SELIC, o portfólio do fundo é impactado em 52% do portfólio do fundo. Por que, Lucas? Não entendi. Por que 52% é indexado ao CDI? O CDI é 90% da taxa SELIC. Tá bom? Só explicando aqui essa parte que sempre, sempre tem um ali que não entende mais ou menos como é que funciona. Ah, Lucas, mas isso aí vai impactar muito? Não, por enquanto não. 1% aí a gente teve essa queda. Dividendo vai continuar ainda mais ou menos ali na mesma linha. O que pode impactar? Próximas quedas, queda grande aí na inflação. Viu? E, infelizmente, a gente está vendo a inflação subindo com o aumento dos combustíveis. Aí vai equalizar. Acabando que fica elas por elas. O último dividendo aqui anunciado foi no valor de R$1,20. E este mês, como é que foi? Vamos lá para não perder o time. Veja só. O fundo vem aqui, meus amigos. Neste mês de setembro também pagou para a gente R$1,20 em dividendos. Tá bom? O que rendeu ali é um rendimento de 1,17 isento de posto de renda. Baita dividendo legal. Foi anunciado no dia 12. Pagou no dia 19 agora já de setembro. Valor patrimonial 98. PVP 1,01. É o que eu falei para vocês. Quando a cota fica acima desse PVP aqui, o fundo tem uma facilidade. E ele tem, claro, o interesse de fazer subscrição para captar recursos. Porque taxas, elas são aqui cobradas do valor de mercado do fundo ou do valor patrimonial. Então, quanto maior, melhor ali para a gestão. Fora que é também mais segurança, mais diversificação. Ele vem contando tudo isso aqui para a gente. Olha só para vocês ele. Que legal. Volume diário, 1,7 milhões. Era aqui a comercialização do fundo, compra e venda. Ele tem aqui 89% das garantias localizadas, meus amigos. Na onde? No estado de São Paulo. 63% aqui no estado. Como eu falei para vocês, 89% desculpa. No estado e 63% na capital. Então, é bem localizado na região metropolitana de São Paulo. Temos administração pelo BTG Pactual. O fundo começou lá em 2018. Conta aqui com, olha só, taxa de 1,1 de gestão. 0,18 administração. Total aqui quase 1,30 de taxas. É uma taxa aqui que você tem que ficar de olho, viu? Não é tão, tão pequena não. Mas é mais ou menos ali na linha do Tegar 11, que também é 1,3. Tem outros aí que cobram menos. Para quem gosta de ficar de olho nas taxas, a taxa desse aqui é mais ou menos 1,3. No mês de julho, o que é que ele teve? Receita, 7 milhões. Resultado, 6,4. Distribuiu, 6,6. Ou seja, ele distribuiu mais do que ele teve de resultado. Da onde, Lucas? Reservinha. O resultado ali que às vezes fica aquela reservinha, ele utilizou 223 mil para poder complementar. Assim como ele vem fazendo também em outros meses. A gente tem que ficar de olho. Olha isso, o dividendo cair é porque não tem mais reserva para poder estar ali pagando. Ok? Olha só para vocês verem. Vem há bastante tempo pagando aqui essa média acima de R$1,00 em dividendos. E ele explica para você como é composto os últimos pagamentos. Aqui, olha só. Quando tem esse verdinho, é porque ele usou da reserva. Quando tem o azul claro, é uma receita não recorrente. Ou seja, é algo que não está ali todos os meses. Viu? Então, há bastante tempo aqui o fundo vem nessa média. Tem uma gordurinha ainda. Segundo o mês de julho, tinha R$0,40. A gente tem que ver atualizado aí como é que está em setembro já. Vai demorar demais ainda contar para a gente. Mas, já estou mostrando para vocês. Reservinha, ele já estava usando. Viu? Tem bastante tempo que ele está gastando na reservinha. Indexação. Já falei para vocês, maior parte é CDI. Tem também ali inflação. Vamos conhecer a carteira do fundo? Vamos. Então, é só vocês descerem aqui na página, meus amigos. Ele vai mostrando para vocês aqui. Na página número 9. A gente chega no portfólio de ativos do fundo. Olha só. CR lote 5, CR carteira MRV. Aí ele mostra se é IPCA, se é CDI. Qual é a taxa média que ele possui desse investimento. E quanto representa do seu patrimônio líquido. 7,4, 5,9. Tudo certinho para vocês. É assim que vocês têm que avaliar. Beleza? Lembrando que quanto maior o retorno, igual por exemplo, IPCA mais 12. Deve ser algo mais arrochado. Veja que, por exemplo, CRI da MRV, CDI mais 3. É uma taxa interessante? É. Mas você encontra isso aí também em investimentos. Ok? Então, não tem ali aquele risco. Grande, grande. Então, aqui bem bacana. Ele vai trazendo para vocês. O portfólio aqui dos ativos do fundo não é tão grande assim. Até porque também não é um fundo imobiliário muito grande. O patrimônio é de mais ou menos 600 milhões, meus amigos. E aqui a gente tem tudo certinho. Veja. Na página número 10 ele mostra alguns fundos imobiliários que representam 13% do seu portfólio. Tem muita gente conhecida. O KNCR, GCRI, o Bari11 aqui, XPCI, o Blu Macau. Olha ele aqui fazendo presença. O BLMC, ok? Diversos fundos imobiliários aqui também dentro do portfólio do RBRY. E finalizando aqui, ele vai comentar para vocês agora o que? Detalhamento dos ativos com imagens. Então, bem bacana. RBRY mais um fundo aí. A gente pode considerar híbrido? Talvez, é majoritariamente um fundo de papel que traz aqui bons retornos, liquidez. 1,4 milhão. Conta com 36 mil cotistas, viu? Então, é um fundo relativamente pequeno em número de cotistas. Patrimônio mediano, 500, 600 milhões aí. E vem pagando ótimos dividendos, chamando a atenção aí dos investidores. Porém, eu chamo a atenção para vocês pelo seguinte ponto. A receita, ela veio aí reduzindo e ele está usando a gordurinha. Temos que visualizar como é que está essa reserva. Será que ele ainda tem dinheiro? Para poder manter os dividendos na faixa de 1,20? Ou será que vai cair para 1 real? Eu prefiro. Prefiro que o dividendo aí, ele reduza e fique mais tranquilo. Que o fundo não entre em nenhum problema. Não se divide, alavanca. Para poder ficar fazendo gracinha. Para o investidor manter o dividendo alto. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. A gente tem que ficar de olho nesses pontos. Mas fora isso, não vejo nenhum problema tão grande assim no fundo. Não tem nenhum CRI com o dano problema, com inadimplência, pedindo carência, dor de cabeça. Está tranquilo. Por enquanto. A gente tem que visualizar o que agora? Subscrição. O fundo está captando recursos. A gente tem que ver se vai dar certo. Como é que vai ser essa subscrição que ele vai pegar aí. Se vai ter uma forte adesão dos cotistas. E depois, onde é que ele vai investir? É o momento aí. Terminou? Ok. Vida que segue. É só voltar a ficar de olho nos próximos relatórios. Onde é que o fundo está investindo? Se tem problema? Se não tem? Se o CRI está pagando? Se não está? Os fundos anteriores que ele investe? Tem dor de cabeça? Não tem? Beleza? Ficou com dúvida? Deixe nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho e deixe o seu gostei para não perder os nossos próximos vídeos. Eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana. Bons investimentos. Forte abraço. E até a próxima.